Música Galera, é o seguinte Hoje voltamos em outra marca que a gente gosta muito A gente está devendo review, mas dessa vez vai vir, né, Sushizinha? Exatamente, realmente dá a moda Logo logo vai chegar no Brasil Exato, aliás, já tem uns influencers aí postando Uns pequenos reviews dele, shorts Por quê? Ele já está no Brasil Quem que eu estou falando? Zicker 001 Já está no Brasil, já para a fase de homologação E acho que para o meio do ano já começa a ser vendido Então, hoje vem review dele Certo, Sushizinha? Bora lá Bora dar um 360 nesse carrão Zicker 001 Olha que carro Que espetáculo Eu gosto muito do shape desse carro Eu acho fantástico, é muito esportivo Já começa por essa roda aqui Aro 21, pneu 255-45 Que rodão Que rodão Olha a pinça do freio Com o logo da Zicker Zicker ou Zicker? Diz aí nos comentários como é que se pronuncia Que retrovisor com, né? Suas devidas câmeras Câmera aqui também Lembrando que ele tem um sistema autônomo, né, Sushizinha? É, tem o sistema autônomo L2 E o câmera de 360 graus também 360 graus Olha lá Como a gente sempre fala, esse daqui tem um bonezinho para fora Esse aqui o radar não está embutido Tem o topetinho ali Mas o que está embutido aqui que eu gosto muito? Isso aqui, ó Já vou até mostrar para vocês Olha só que interessante Você aperta, ó Ele abre sozinho para você, ó Não precisa fazer força Não precisa fazer nada Vai, Sushizinha Aperta o botão para a gente fechar agora Para ver como é simples É só apertar o botão Olha lá Pronto Agora você pode não ter geladeira na sua casa Porque você não precisa mais bater a porta Isso é muito importante Isso é muito importante É porque acaba arrebentando a porta, né? Tem gente que bate com uma delicadeza, né? Bom, enfim Continuando aqui, né? Olha Essa saia aqui Que lindo, cara Eu achei muito bonito Essa parte aqui de baixo Essa linha aqui do, né? Lateral Achei fantástico Mostrando um pouco aqui da traseira agora, né? Esse detalhe aqui Que lindo, hein? Esse Sushizinha Olha Logo da Zikar Olha que bacana, hein? É cromadinho, né? É cromadinho, olha só Aqui, né? Não pode faltar O 001 O carro-chefe da marca Olha essa traseira Que espetáculo Aí vem uma coisa que eu quero falar Que eu acho muito importante Muito legal Ele tem a tendência, né? Da Da lanterna pegando toda a largura Mas olha que desenho diferente Você viu que é diferente o desenho? É Já muda um pouco dos convencionais Que a gente acaba, né? Gravando aqui no canal Esse tem um ar mais Moderno, né? Olha, eu achei muito legal esses filetes assim Muito bonito O que tá escrito aqui, Sushizinha? Por curiosidade Zikar Zikar Zikar? É Ah, Zikar É nome chinês? Que legal, que legal Obrigado Obrigado, obrigada Eu também não fazia ideia Vamos abrir o porta-malas, já? Vamos mostrar Nossa Meu Deus Primeiro de tudo Automático Nossa Segundo o tamanho do senhor Porta-malas Cara, que surpreendente Olha o tamanho O que é isso? Ah, para Acho que é uma travinha Para você prender alguma coisa De um lado para o outro Tá vendo? Esse é o tampão Não, esse é o tampão Esse é o tampão É, o tampão Gosto quando vem tampão também Acho legal Importante Isso daqui é, ó Para você descer e subir o carro Tá vendo? Você consegue abaixar a suspensão Por aqui Tomadinha Tomadinhas Subwoofer Sushizinha Esse também tem subwoofer Muito bom Olha, uma tomada 220 Nossa Olha Dá para carregar Sei eu Se não dá aqui Dá para carregar tudo Dá para ligar um chuveirão aqui Se você quiser 220 Deve esquentar isso aqui O que é isso daqui? Ah, é para reclinar os bancos Vamos apertar para ver o que acontece? Acho que ele rebate o banco Sim, sim É, aperte o banco também Eita, mas esse não é delicado não Você viu a porrada que ele deu? Olha Eita Caralho Nossa, que foge Caralho Você viu que ele deu uma Bom, já vou deixar um aviso aqui Você que tem criança em casa Cuidado com isso Porque não tem sensor Isso daqui é mecânico, hein? Vocês viram que a gente apertou E ele foi com tudo para frente Então se você tem uma criança ali Um bichinho, um cachorro, alguma coisa É, também não Vai deixar uma criança na frente A gente tem que informar isso por segurança Não estou falando que isso é ruim Bom, é realmente segurança Para você, né? Se você tiver com uma criança Um bichinho, um pet Tomar cuidado na hora de abaixar isso aqui, ó Esse botão que a gente puxou aqui Ele reclinou Mas olha o tamanho do espaço que você ganha aqui Mas esse é beta espaço mesmo Esse dá para pôr uma cama mesmo A gente deita aqui fácil De verdade A gente os dois aqui consegue ficar Geralmente a DNA precisa Aquela espaço na frente Só esse traseiro Nossa Já está maravilhoso Já está maravilhoso Bom, daqui a pouco a gente volta o banco Porque ele não volta automático, né? Eu volte Você vai voltar já, Suxzinha? Analisando aqui também, né? Porque não tem muito segredo, né? A gente voltou os bancos agora Um detalhe O banco é bem pesado para voltar, tá, gente? Então, realmente Reclinou Tome cuidado Não tem nada aqui Não tem nada Que estranho, né? Não tem nenhum kit de reparo Será que ele está embutido? Não, não, não tem Não tem nada Esse aqui não tem Porque está exposto aqui Mas com certeza vem um kit de reparo Triângulo Como é, né? De lei aqui Não tem como não vir E olha que legal Esse acabamento aqui Para finalizar o porta-mala Ele é de inox, né, Suxzinha? É, você adora esse material, né? Eu acho muito bom Porque a gente costuma Pegar a mala Pela rodinha Alguma coisa E acaba pegando aqui Se for plástico Risca todo o plástico Isso aqui não risca Ah, é verdade E mais fácil para limpar, né? Você suja Perfeito E para fechar também a mesma coisa Suxzinha apertou Fecha automaticamente E aí? Põe ou não põe a mão, Suxzinha? Não arrisca disso Melhor não Melhor não Não quero deixar a minha mão presa ali Então, galera Ainda continuando aqui, né? O que a gente tem aqui? Carregador Carregador Rápido e devagarzinho Que bonito, hein? Olha, ele tem uma linha de LED aqui, ó Para iluminar, né? De noite Às vezes você não consegue enxergar Então aqui É só pressionar também, ó Olha que modernidade, cara Incrível Esse carro é muito moderno Esse carro é muito tecnológico É, não podemos esquecer, né? Porque eu sempre estou esquecendo De mostrar isso aqui, ó A asa Essa asa aqui é incrível Olha esse aerofolio Gosto demais Gostei muito desse desenho aqui É, essa asa aqui É Esse modelo ainda não é Esse é o modelo Mas não é aquela versão de corrida Lembrando que Esse 001 Tem uma versão bem superior Falando que tem Aqui custa R$ 769 mil E Conseguir esse correr De 0 a 100 km Aceleração de 2.2 segundos Eita Ele consegue ser mais rápido Do que o SU7 da Xiaomi Confere? É Confere Confere assim mesmo Caramba Caramba, cara Eu não esperava isso Desse carro não Ele Tudo bem Ele tem esse design Fastback Que é essa traseira Que está na moda Tendência Eu acho muito bonito Eu adoro o carro assim Mas Mas Esse realmente Porque falando que Esse carro tem 4 motores Eu tenho esse status aqui Falando que Potência 930 kW E tem 1265 PS Horsepower E toque 1280 NM Caramba E isso do motor top Do top de linha Esse é top Top É aquela que corre Para caramba 2.2 segundos Caramba Que legal E SUX Aproveitando Que você já está falando Da mecânica Desse super carrão Vamos falar desse específico Você já tem as configurações Dele? Sim E Realmente Aparece de tudo Igualzinho Só que Não consegui correr Com a aceleração De 2.2 segundos Mas Com preço Quase metade do preço Está mostrando agora Exatamente A cerveza Ainda tem algumas Mais Barato Mais ou menos 40, 50 mil Mais barato Mais Convessor Mais básico E esse também Tem dois motores E Potência Desse carro A gente está mostrando Aqui Tem 580 kW 580 kW Horsepower Tem 789 PS Também Não é pouquíssima Coisa Não é isso E toque De 810 NM Caramba Que Olha Olha Eu estou surpreso Demais Eu já sabia Que é um carro Que aparenta Ter esportividade Potência Mas assim Superou as expectativas E esse modelo Com autonomia De 705 km 105 km Também não é pouquíssima coisa E sabendo que tem outra versão O ponquinho O ponquinho Mais caro Tem altamente 1032 km Caramba 1032 km Totalmente EV Totalmente EV Olha Gente Vocês que falaram aí Ah Eu quero ver o dia Que o carro Um carro elétrico Chegar a mil km Chegou Tá aí Tá na frente de vocês Óbvio que esse modelo aqui Não é o modelo mais top Que chega a mil Mas esse já chega a 700 Esse chega a 705 Então Na verdade Esse preço É 329 mil 329 mil Perfeito Perfeito É um baita carro É um baita Poxa Carro esportivo Vocês estão vendo aqui Que não mente A gente tá mostrando aqui Praticamente ao vivo As coisas pra vocês A gente filma Edita e sobe Então vocês estão vendo Tudo praticamente ao vivo Né suxizinha Exatamente E aliás Você é tipo Na China A gente tem essa velocidade Máxima Você consegue Mesmo rodavia 120 Então esse carro Já consegue chegar A 200 km Por hora Já é muita coisa Tudo bem Não tem como Comparar com outra Versão bem superior 280 km Mas quais ruas Ou sei lá Qual rodavio Vocês conseguem Dirigir desse jeito Só na Europa Né Com aquelas autobans Alemanha Aqui na Alemanha Você consegue correr mesmo Aproveitando Que a gente tá mostrando No exterior Suxizinha Já tem as medidas Pra gente Dessa máquina Sim Olhando primeiro Comprimento Como sempre 4.98 metros Caramba Quase 5 metros De carro É verdade Grandão E laguna Quase 2 metros 2 metros De largura 1.999 Então 2 metros 1.999 metros Beleza E a altura Vamos ver a altura Fica do lado A altura de 1.53 Isso é baixinho Né É um pouquinho Eu tô sentindo Um pouquinho Mais confiante Agora É verdade Eu então Olha Porque eu também Eu sou baixinho Eu sou baixinho Realmente Ele é um pouco Mais baixo E lembrando Essa distância Entre os Eixos Tem 3 metros Nossa Caramba Olha Um baita espaço Dentro É Mas é legal Falar da altura Dele Porque é uma coisa Que a gente Às vezes Não menciona Gente Esse carro Vai pro Brasil Certo Então vamos falar De suspensão Olha como ele é baixo Olha como ele é baixo Olha o vão livre Que tem aqui Gente Muito cuidado Com esse para-choque Da frente Porque assim Ele é um carro baixo E ele tem controle De suspensão Também Você pode baixar A suspensão Levantar Sim Exatamente A gente vai mostrar O interior Para vocês Os acabamentos Mas antes Eu queria mostrar Uma coisa Sushizinha Você pode ficar Aqui na frente Da porta Aqui A gente abriu A porta do outro lado Mas eu queria mostrar Isso para a galera Ele tem um sistema De segurança Para não abrir A porta de uma vez Quando você aperta Ele vai parar Quer ver Parou Agora vem para frente Vem para frente Se apertar nada Olha isso Isso sim É tecnologia Fala sério Fala sério E sabe por que Tem esse sensor De detectar Objetos E você sabe por que Imagina um trânsito No Brasil Sem querer Você precisa abrir a porta Para alguma coisa Está vindo um motobor Um motociclista Falando corretamente Está vindo um motociclista No corredor Não vai acontecer Um acidente O cara vai passar A porta Fecha Continua Paradinha Depois que ele vai embora Ela abre Perfeito Perfeito Bom Já deixa aberto Já vou mostrar o acabamento Dela Lembrando que Sem coluna Não tem aqui A estrutura da porta Aquela estrutura Arcada Livre de espaço Gosto muito Muito bonito Dá um ar clean Aqui ó Alto-falante Da Yamaha Cara Eles tem parceria com a Yamaha Aqui ó Nossa É Yamaha Para quem não sabe Sabe o que é legal falar? Yamaha Japonesa É Japonesa Só que além de moto Eles também fazem instrumentos musicais Eles são focados em piano Teclado Exatamente Então eles também tem a parte de áudio Bom Acabamento aqui Em couro sintético É um couro bem premium Bem bonito Bem legal Toque Uma costura cinza Tem uma barra aqui Ela é azul Olha Ele é um aço inox Só que azulado Olha que legal Aqui também é um Como se fosse um estofado Isso daqui é um tecido Achei muito legal Parece uma lona Aqui também Coro sintético Com costuras duplas Achei bem bacana Aqui plástico Aqui em alcântara Olha que bonito Alcântara Com esses furinhos Modernosos aqui E aqui os controles São básicos Gente Porque os controles Todos estão na tela Aqui é só vidro Você só tem vidro aqui Olha só E aqui é para você Abrir a porta E fechar a porta Até sem segredo Então apoio de braço Em couro Né Couro sintético O porta-tranqueirinhas E aqui né O alto-falante Como a gente disse E a marra Muito bem Vocês sabem que eu gosto Muito de soleira Eu acho que também Tem uma galera Que adora isso Com acabamento Que ganha né É um Um ar de elegância No carro né Eu acho que tem um valor Muito bom Colocar isso daqui No carro Ficou bem legal Com o logão da Zicar Achei bem interessante Mostrando um pouco Do banco Controles aqui né Olha esse aqui Ele sobe o bumbum Olha esse aqui Esse é para você Treinar o bumbum Sobe e desce o bumbum Mas o carro Desse nível germiní Tudo tem essas funções Que legal né É que geralmente Quando sobe Ele sobe o banco inteiro Esse só sobe A parte acolchoada Tá vendo Bom Aqui ele reclina Ele volta Sem segredos O banco em si Com couro sintético Com umas costuras Todas modernas Achei bem bonito Bem bonito mesmo Com os furinhos De dissipação de calor É um banco concha Então Bem esportivo mesmo Nesse tom cinza Lembrando que Dependendo da versão Que você está do carro Ele tem um tom De acabamento diferente Eu vou deixar um short Aqui em cima Para vocês clicarem A gente já fez um vídeo Na verdade Foi um short Bem rápido Mostrando Essa versão aqui Esportiva Que ele consegue Fechar a porta Quando você aperta o freio Eu demonstrei isso Num short Bom Lembrando Esse carro Se você pisar Esse freio Dá para Fechar a porta Na hora Automaticamente Né É E detalhe Além dele fechar a porta O volante Vem para frente O banco para trás Para ele ficar Né Voltar naquela Como se chama Configuração De memória Né Início do motorista Vou apertar o freio Para vocês verem Apertei Ó Ó Ó Ó Ó o volante Fechou a porta Volantão para frente O banco Também para frente Olha que legal Cara E Tá ótimo Para eu dirigir assim Viu Tá bem bom mesmo Muito obrigado Carro Você já sabe Até as configurações Né Do meu corpo Parece Mas enfim Volantão Né Tanto a base Quanto o topo dele Quadrado Retinho Acho muito legal Dá um ar esportivo E Tem uma empunhadura Muito boa Né Ao contrário do avatar Né Que você falou Que tem um volante Um pouco pequenininho Né Parece de videogame Esse não Esse não Já tem um volantão Né Isso é muito bacana Gostei dessa linha Aqui em inox Azul Acompanha na linha Da porta Tá vendo Isso é bem interessante O logão da Zicar Né No meio Simples o logo deles Acho minimalista Mas bem de bom gosto Airbag Controles Né Volume É Que mais que a gente tem aqui Modo de direção Temos aqui para trocar de faixa Né Tanto de De música Como faixa de vídeo Costuras duplas Aqui em cima Achei bem bonito Com esses detalhes também Temos um sensor de fadiga Então também tem sensor de fadiga Isso é muito importante Caso você Né Esteja cansado Aí Aqui falando um pouco Do cockpit Né A manobra Que a Sushizinha fez Caramba Ó O carro aqui Mostrando que ele está Com a porta aberta Né A Sushizinha está com a porta aberta Aqui a quilometragem E aqui que ele está em parking Né Lembrando que ele é 100% Né EV Então ele tem 596 quilômetros Ainda para andar Caramba 570 É 705 quilômetros Né É muito bom mesmo Nossa senhora Fiquei muito surpresa Agora com esse dado Realmente E o resto Não menos importante Mas Quantos graus está hoje 28 graus Relógio São 250 Enfim Alguns dados aqui Também de bateria Na primeira distância De dirigir de zero Realmente o carro é bem Zerado Nossa Zero Então está tudo perfeito Aqui Sem segredo Né Sushizinha Mais um baita espaço Ah E a outra Ah será que tem um Tem um convite para uma festa Da Zika Será 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 que é um casamento Envelope Branco Será Fica um envelope branco É de casamento Né Dinheiro dentro Envelope Roupa de segurança Aquela Refletiva Refletiva É Legal Legal Bom E continuando aqui Nessa xizinha Essa barra aqui Também é bem bonita Isso daqui Realmente Essa rampa Muito estilosa Muito legal mesmo Como você já disse Esse foi Design Pelo Sweden Suíça É Sweden Sweden Que desenhou esse carro Aqui Então Os europeus Estão Aqui em peso Desenhando os carros Vários carros Estão sendo projetados E desenhados Pelos europeus Muito legal Mas eles são muito bons Lembrando uma marca Muito famosa No seu país Não sei ainda Tem Acho que não tem Aqui tem Você gosta De imóveis Ah A IKEA Exatamente Não tem no Brasil Não tem no Brasil Nunca teve Mas eu gosto muito da IKEA Realmente Porque o design Eles são muito bons De design Então é o da Mercut Bastante Eu gosto bastante mesmo Bonita essa alavanca seletora Com esse azul Achei bem Bem legal Tipo lente Diferente Retangular Tipo Do meu ângulo Eu olhando Parece Um vanzinho Parece um vanzinho Sabe Aquela A van É uma van Pequenininho Da frente A janela Parece uma van Não parece Parece o Mega Aproveitando Clica aqui em cima Se você não viu O review do Mega Parece um malvazinho Brinquedo De vazio Parece um carrinho Da Hot Wheels Mas meio estiloso mesmo Aqui também é volume Olha que legal Olha ali É volume Então é multimídia Aqui você aperta o botão Para tocar Ou pausar Também é multimídia A gente não vai tocar Para não ter perigo Porta copos Sem segredo Com esses riscos Aqui eu achei muito bonito Isso Cara Que legal Isso E aqui o console Console Sem segredo Sempre fundo Esse é bem útil E esse tem dois Dois Type-C E o tomada de 12V Tomada de 12V Muito bem Eu gosto que abre assim Bipartido Olha que legal Eu também costumo Abrir assim É bonito Tudo bem Aqueles de puxar É legal Mas esse aqui Eu acho muito interessante Isso daqui Gostei Muito bom E aqui continuando Também Saídona de ar Painel aqui em couro Esse xizinho Aqui é couro Também Coro sintético Sim Tudo acabamento Muito de bom gosto Ah lembrando Ele tem HUD Não sei se dá Para ver aqui Na tela Acho que não vai dar Para focar agora não Mas ele tem HUD também Isso é muito importante Ficar projetado Aqui no vidro Eu acho muito legal Para não perder a tensão E é isso xizinho Esse teto aqui Te agradou Esse acabamento Bonito né Esse é o Verity né A gente chama de alcântara Ou camurça Parece uma camurça É bem incomplotável Bem gostoso Toque mesmo Legal hein E esse quebra-sol O que temos aqui Nesse quebra-sol de bom Espelhão Olha Esse é muito grande Meu Tamanho desse espelho Esse espelho De influenciadoras Sim Esse definitivamente Olha que esse luz De tudo Nossa Me lembra muito Aquela Rain Night O Mary Kay O Natura O Boticário Nota a gente Aqui ó Sushizinho Aqui ó Maquiando Aqui nesse espelhão Caramba Que legal hein Nossa Esse é realmente Bem da hora mesmo Bem bonito Bem de blogueira É a luz Olha a luzinha É de toque Ou de É tipo É um toquezinho Precisa apertar esse botãozinho Legal né Ele vai suavizando Tem um fade Na hora que desliga Liga O que que é isso O que que tem aí também Não tem isso Sushizinho Nada né Não tem nada Tem só uma Eu achei também que abria Tinha alguma coisa aqui Tipo um porta óculos Mas não tem Sim Retrovisor com câmera Esse aqui tem câmera hein Esse aqui dá pra ver Aqui tem a tela Aqui ó Tem uma tela Isso é bem legal Porque tem várias Tem duas câmeras né Lá na traseira né Que é a câmera do retrovisor E a câmera do sistema Né 360 Inclusive Ah Sushizinho Já até achou a câmera aqui Como é que muda aqui Sushizinho Pra traseira Ali embaixo né Olha que legal Como você vem na traseira Lado da Sushizinha Meu lado Cadê meu lado Meu lado é esse aqui né Aqui É que as rodas ali Muito legais Na frente Rapaz ali Olha É 3D Nosso carro é transparente É Não entende esse 3D O que que aconteceu Esse 3D Cadê o carro Sumiu Cadê o nosso carro Foi O carro do homem invisível Tela não tem muito segredo A gente já fez um Vídeo dela né Sushizinha Sim A gente já fez um vídeo Zika EXO Se vocês ainda não assistiram Esse vídeo Por favor Clica Na cima E a gente Já mostrou Uma vez Tipo Completo Do sistema Como funciona Aqui a gente A gente só pode dar um overview Por que Tem uma nova funcionalidade nele Que vale falar Que é o que Zika AI Que é o que A inteligência artificial Que também está entrando Nos carros Gente Hoje os carros Também estão vindo Com inteligência artificial Inclusive um lixão Que a gente já gravou Também Ele também já tem Essa funcionalidade E isso é muito bom Né Ele está em beta Ele está mostrando Você quer falar com ele Deixa eu falar Vamos falar Eu só falei Que Eu 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 Quero conversar Aí Ela Ela Mostrou Todos esses Títulos Para mim Aí Primeiro Notícias Aí Fale Então Eu quero saber Que é a notícia De hoje Aí Ele Fale Infelizmente Eu não consegui Te contar De tudo Por favor E você Pode clicar Isso 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 Tem vários Aplicativos Tipo Vários Jornais Qual você quer Gente Olha que legal Muito bom Isso em Sushizinha Você pode realmente Por exemplo Pegar notícias do dia Previsão do tempo Óbvio Que isso já tem Também na ativa Em celular Na ativa Até no próprio carro Mas ó Ela não para de falar Agora Acho que você tem que Falar com ela Para aqui Em Sushizinha Porque você Ativa isso Agora Fala para ela Parar Fala Stop Oi Iva Ah Não Sim Sim Seguindo Parou de falar A robôzinha Estava toda empolgada Falando Você mandou Um Fica de boa Ok Eu vou fechar a boca Pois olha que legal Ela cria um chat Mesmo Como se fosse o chat GPT E aqui o nome dela É Ó Eva Ou Iva Fala Fala alguma notícia Do Brasil Será que ela consegue Identificar? Acho que não Mas tenta E vamos lá Oi Iva Você tem Uma notícia A notícia A notícia Será Será Sushizinha Eita Ela está falando Do Brasil mesmo? É Está falando Que É O sistema Do governo Foi colonizado Tem dinheiro Foi roubado Passou Imajistema Tem 3 milhões 500 mil Reais Foi Será Desviado É Enviado Dia 24 de abril Fala que São Paulo Qual a cidade Tem um acidente Nossa Gente E tem dengue Dia 24 de abril Falando que Aumenta Nossa Meu Deus Sério Então Essa foi a demonstração Aqui da inteligência Artificial Na China Falando de notícias Do Brasil Então Está muito inteligente Isso aqui Está a um nível Muito legal E é um carro Lembrando que A gente está dentro De um carro A gente vai gravar A parte de trás Para vocês Eu vou abrir a porta Aqui de novo Porque eu achei Isso muito legal Aqui sem segredo Igualzinho A frente Igualzinho Igualzinho Porém Aqui tem como reclinar Os bancos de trás Sushizinha É isso mesmo? Sim É Vem aí Vamos ver Olha Não é que está reclinando mesmo? Está Está vendo? Gostei Muito bom isso Que diferencial É Não muito Mas dá para fazer isso Mas já fica confortável Fica legal Gostei Gostei Vou mostrar aqui Um pouco da traseira Dos bancos Do motorista Porta revistas Temos aqui Eita Isso é difícil De pegar Mas olha Caramba Olha que elasticão Esse é resistente Esse é elástico Bem legal Será que ele fica mole Conforme o tempo Você fica puxando Será que ele vai ficar Realmente Esse patinho Também Desbeçado Eu prefiro Aquela de couro Tanto couro Sintético Pode ser Mas bem mais Resistente Durável Muito bom E aqui Um azul Fazendo Essa moldura Aqui Achei muito bonito Muito legal mesmo Couro Sintético Mas e aí Diz para mim Está confortável Como é que está? Bom Espaço Realmente Muito confortável Como disse A distância Entre os eixos Tem 3 metros Imagina Então Olha aqui Olha aqui O espaço Na frente Das minhas pernas Muito E o banco Também não está Muito para frente Não, viu galera Está de boa Está de boa Super bem Deixa eu ver Atrás Isso aqui Dá para abrir Bom, aqui Esse banco Também Ele tem Esse apoio De braços Acho que é só Você puxar Deixa eu ver Só puxar Só puxar Para o lado Nossa Isso aí Opa Caramba Tem que ser Esse nada Porque o meu nada É o contramão Tem Tem que ser Desse lado Para puxar Já é um ponto Também De se falar No vídeo Está vendo Você não puxa Para frente A cordinha Você tem que Puxar para o lado Para esse lado Aí ele abre Olha Um porta carteiras Aqui Um porta Cadena Aqui abre Alguma coisa Aqui abre Dois porta copas Bom Você quer Para pôr o celular Em cima Acho que Para não escorregar Não tem carregador Isso aqui Não é um carregador Não Mas é bacana Eu acho muito Parece um transformers Eu falo Essa parte Ele vai abrindo Um monte de gaveta Acho bem bonito Legal É Bem pesado Isso aqui Pode quebrar Se você puxar errado É porque Nossa consciência Acho que Só puxar para frente Isso Mas o correto É puxar para cá Exatamente Vou demonstrar Puxei para cá Ele abriu Facilmente Agora se você puxar Para frente Está vendo Você vai quebrar Está vendo Muito legal Falar isso Frisar Pessoal Vai comprar um Zicar Aí no Brasil Já presta atenção nisso Puxa sempre Para esse lado aqui Para o seu lado esquerdo Nunca puxe para frente Nem para o lado direito Certíssimo Muito boa dica Suxizinha E aqui O que temos de legal É Acondicionado Acho que Tem um player de música Tem música Tem música Está rolando musiquinha O que mais Bem baixinho É Esse é o Ajuste do banco O banco Esse é para você Aumentar E diminuir O acondicionado Só isso É E aqui é bacana São as saídas do ar mesmo Tem tomadinha Tem tomadinha Olha aqui embaixo Olha E dois Tipo C Eu gosto Porque o padrão Futuramente é só tipo C Type C Então Muito bom 60 60 watts Olha que legal Fechar aqui Para ficar bonitinho Os bancos Pessoal Sem segredo Um banco também muito bonito Com design muito legal Esses riscos Eu achei muito fantástico Aqui Lembrando que tem um negócio De cadeirinha Para neném Olha aqui o gancho Se vocês viram O vídeo do BYG Sea Lion Ele também tem Só que ele não tem Esse acabamento A gente até comentou Que poderia até Ficar pegando Nas costas Não pega Mas esse aqui Eu acho muito mais Bem acabado Olha esse aqui Que legal É com esse cobertor Na cima Olha Esse aqui Protege bem o gancho Está vendo O gancho é duro É um gancho de ferro Mesmo De metal Então Muito bem Muito bom Bem acabado Exatamente A gente não mostrou Muito a frente Porque a gente deixou Agora para o finalzinho Para mostrar um detalhe Né Suxizinha Eu achei muito legal Mostrar esse detalhe aqui Que é o logo Da Zicar Tem um detalhe aqui Dentro do logo Está vendo Uma cor Então Essa cor Vermelho Significa De dois motores Dois motores Se você Só um motor Aí é só preto Preto A mesma cor Igual do que O capa Do carro Do carro Exatamente Então legal Observar isso aqui Pessoal Quando você for Comprar seu Zicar Aí no Brasil Você vê pela cor Está vendo Esse aqui tem dois motores Então ele indica Que é esse vermelho Meio alaranjado Se for Tudo no tom do carro Então ele só tem Um motor E até continuando Aqui uma coisa Muito legal É isso aqui Olha só Essa entrada de ar Para dar a aerodinâmica No carro Você viu que Esse daqui tem entrada de ar Mesmo Esse não é fake A entrada de ar Está vendo Ah é É para dar estabilidade No carro A aerodinâmica Para ele ficar grudado No chão Mesmo Que carro Olha Parece um sapo A frente dele Não parece um sapo Parece um sapo Sapo mais bonito É um sapão Para quem tinha Golf e sapão Aí Sabe do que eu estou falando Olha Gordinho A frente dele Achei Achei muito bonito Essa grade Também aqui Essa saia Achei Fantástico Diz aí pessoal Nos comentários O que vocês acharam Desse carro A questão de design De tecnologia O que a gente mostrou Aqui para vocês O que você achou Sushizinha Você teria esse carro Teria Teria facilmente Eu também Realmente gosto muito Esse design Ainda mais do que Ex Cara Com certeza Eu teria também Sem pensar Antes de terminar o vídeo Eu queria muito mostrar Isso aqui Eu gosto muito de roda Eu gosto muito de acessórios Eu acho que isso daqui É muito legal Valoriza o carro E olha essa roda Que linda Lembrando que Eles tem essas rodas Do aro 19 ao 22 Né Sushizinha Porque são O que cabe nos carros Aqui inclusive Exatamente E lembrando Obvo As rodas Podem ter Preço diferente Também E se você Quer trocar Diferente Rodas Às vezes Algum modelo Você pode Até trocar Esse pneu Também Só que Tem um pouquinho Essa diferença De preço Exato Se você quer Você pode Só que você tem Que pagar A vida é assim Não tem jeito Mas Se você tem Um poder aquisitivo Legal E quer investir Num carro Desse aqui Desse porte Que seria Uma roda Para esse carro Então poxa Eu Na minha opinião Eu colocaria Essa daqui Ou essa Também fosca Olha que bonito É Esse é bem Bem bonito Mesmo E hoje Já realmente Como o Pecosista Diz Realmente Parece virar Uma moda Antigamente A gente Sabendo que A Ferrari Dá para personalizar Tudo Hoje Já parece Que muitos Carros Aqui Principalmente Na China Geralmente Acima de 200 mil Você ia conseguir Personalizar Várias coisas É Roda Pneu Pintura Falando em pintura Tem muita coisa Você ia conseguir Personalizar Exato É legal mostrar As pinturas Também Tem os outros acabamentos Não só o preto A gente está mostrando Preto Mas aqui Tem um cinza Um azul Bem metalizado E esse branco Pérola Achei bem bonito Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo A gente tentou mostrar Os detalhes Do Zicar A gente sabe Que está indo Para o Brasil Mostramos detalhes De segurança Detalhes de acabamento Para vocês tomarem Cuidado Como a gente já demonstrou Aqui Banco O puxador Ali do apoio De braço Então Para vocês Terem noção Do que está indo Para o Brasil Certíssimo E deixa seu comentário Aqui O que você acha Sobre esse carro 001 E lembrando A gente fez Zicar X Também E qual modelo Você gosta mais Qual design Você curtiu mais É isso aí pessoal Diz aí nos comentários Para a gente Queremos saber Se vocês gostam mais De sedã De hatch SUV Fastback Bacana saber O que vocês estão Acompanhando Qual a tendência E até a próxima pessoal A gente se vê No próximo vídeo Certes de xizinha? Certíssimo E até a próxima Tchau 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 Tchau